Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Faixa rosa planetária, sai da leste pra conhecer a noite a procura de sacanagem Para aqui no QG dos bigode, o que sei que eu te dou Toma, 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 sequência, sequência, sequência de fode Toma, sequência de fode, toma, sequência de fode Vai mulher putona, toma, vai mulher putona, toma, vai mulher putona, toma Eu que sei que eu te dou, toma, 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 sequência, 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 sequência de fode Toma, sequência de fode, toma, 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 sequência, sequência de fode Toma, sequência de fode, toma, 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 sequência, sequência, sequência de fode Forte abraço de imediato, forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradentes, tá bom? Toma 0-1 da tirador Obrigado.